Trabalho e Transparência Deputado Federal Zé Silva Aquele que acha que ia fazer tudo sozinho Mas se cerca do equipe competente E assim que eu estou vendo essa grande transformação Que você está fazendo Na saúde, na educação Na área ambiental, na agricultura Na educação, por exemplo, essa praça aqui Que era um terrão A Praça Cassiano Campolina Que hoje é um cartão postal da cidade E eu fiquei muito feliz E fiz questão, Zé, de cumprimentar você O vice-prefeito, a Câmara Municipal E toda a sua equipe Porque lá em Brasília, você sabe que sempre Nós estamos cuidando dos projetos Que foi o compromisso de te ajudar A transformar para cada vez melhor A querida cidade e município De Entre Rios de Minas Pois é, deputado Nós também ficamos honrados com a sua visita E também muito agradecidos Pelo apoio que você sempre deu Já de muito tempo Mesmo antes da gente chegar à Prefeitura Você tem nos apoiado aqui Tem ajudado Entre Rios aqui Então é um reconhecimento Que a gente faz de público aqui Ao grande deputado Zé Silva Que tem nos ajudado Desde Brasília E também aqui em Entre Rios Nas nossas questões em Brasília E também aqui Com emendas E com muitas emendas Muito recurso trazido aqui Para a nossa comunidade A gente agradece de coração É você sabendo de tudo Deputado Federal Zé Silva Vamos juntos